Está gravando, já vai entrar aqui, então vai tocando. Está gravando. Companheiro, companheira de a tia, venha logo, homem, venci de bobagem, a arte é nossa linguagem de terceiro, cidadania. Venha logo, homem, venci de bobagem, a arte é nossa linguagem de terceiro, cidadania. Qual a tua cor, preto, vermelho ou amarelo? Não importa não, vale mais tua vontade de vir comigo fazer arte na cidade, com cidadão que de nós espera amor. Qual a tua cor, preto, vermelho ou amarelo? Não importa não, vale mais tua vontade de vir comigo aprender a ser feliz. Vai em quietude, aqui nos termos. Salve, Railema! Salve, povo brasileiro! Estamos aqui, de novo, na internet, atacando na Matrix, né? Estamos dentro da Matrix, aqui fazendo uma pirataria psíquica, né? Psico-hacking, né? Os psico-hackers. Vendo-se a gente discute essa questão da cenopoesia, do trabalho, né? Essa é a segunda parte da primeira entrevista que a gente fez na semana passada. E nessa primeira entrevista a gente pôde abordar de uma maneira muito interessante as origens, né? As origens do processo cenopoético, né? Nunca esquecerei a cena onde você tá na UERJ, lá no barzinho, né? Em Vila Isabel, e aí fala poesia, né? E você fala um poema do Pessoa, cai no chão, e aí o Zé Cordeiro entra e fala, né? E compõe com você e depois como isso vai culminar em Janduís, né? E na experiência da gestão pública, né? Na experiência da gestão comunitária, através da cultura e tendo a cenopoesia como... Já aí sim, né? Já é a cena poesia como referencial. Então, acho que são processos e histórias, memórias, né? Muito importantes pra nós brasileiros, né? Pra nós que estamos nesse exato momento lutando com asfixia ideológica, mais uma vez, né? Com asfixia colonial, mais uma vez, né? Mais uma vez, nós estamos testemunhando esse país imenso, poderoso, de 210 milhões de pessoas sendo asfixiado cientificamente, sendo asfixiado medicamente. Porque chega a ciência de fora do Brasil e ninguém consegue falar nada, né? E ninguém consegue dizer o que é o que e também não consegue produzir uma ciência que emane dos territórios, né? Que ajudaria a gente a organizar as nossas ações num momento de crise, num momento de dificuldade. Então, é maravilhoso saudar a Rai Lima pra essa segunda sessão espírita que nós estamos fazendo, né? Pela internet, pra... Seja bem-vindo e saúda nosso público aí. As manifestações da gente Ninguém sente, ninguém vê Porque a gente grita pra dentro E ainda teme tudo que possa acontecer As manifestações da gente As manifestações da gente São exigentes Mas ninguém crê Porque a mente De muita gente Infelizmente Faz merecer As manifestações da gente São irresistíveis São irresistíveis Ao entardecer As manifestações da gente São muito dementes Ao anoitecer As manifestações da gente Morrem friamente Pelo cansaço ao aprender As manifestações da gente As manifestações da gente São assassinadas Pela vontade de não saber De não querer De não poder De ignorar As manifestações As manifestações As manifestações da gente Eu não sou daqui Eu não quero essa gente Tão débilo Tão frágil Tão carente Eu quero mesmo é Seu ouro luzente Seu comércio Sua indústria Seu ouro Tudo que gera patentes Com guerra Sem guerra Sem ferir ou ferindo Amando Amando Fingindo Que está rindo As manifestações As manifestações As manifestações da gente Boa tarde Maravilhoso Maravilhoso Olha que síntese Falando de tudo isso Dessa coisa do saber E do falar E do exprimir Maravilhoso bicho E acho que Justamente É o momento Da gente Lembrar Da gente Lembrar De nossas lutas De nossos erros Também Porque a gente Erra A gente é ser humano A gente pede perdão Quando precisa E também A gente Lembrar Desse processo De construção Da cenopoesia Que justamente Na última entrevista A gente chegou Até Janduís A gente falou Do processo De Janduís De começar a colocar Meninada Para falar poesia Em cima das pedras De descobrir Que as pedras Amolecem com a poesia E que a fome A fome A fome muda Com a poesia E que a gente E que a mente muda Então isso Foi muito importante Você ocupou Cargos na gestão pública Da cidade de Janduís Que é no sertão do Rio Grande do Norte E isso então Gerou experiências muito grandes Na última conversa Você já começou A falar sobre Capuí E Aracati Também Uma outra experiência Satélite importante E aí Como é que continua a história? O que você acha? É Primeiro Colocar assim Que esse processo É importante Da questão Dessa narrativa Que é uma narrativa Que vai Abrindo a nossa A nossa cabeça A nossa mente E o corpo todo Porque a cena poesia é de corpo inteiro Para os nossos processos epistemológicos também De produção Do conhecimento De forma coletiva De forma interativa Respeitando os contextos Os tempos e espaços Que são esses contextos Esses tempos e espaços Ocupados pelas pessoas Que vão nos dando pistas De que tipo de arte De que tipo de ciência De que tipo de saber É necessário De que tipo de experiência É possível Se fazer Então a cena poesia Vem se construindo Nessa perspectiva Muito ligada À experiência da vida Das pessoas Então É um processo De muita experimentação De muita reflexão Sobre o vivido E disso A gente tira O que a gente precisa Os saberes As reflexões Para a gente continuar Vivendo e Superando Os desafios Que vão Que o viver Nos apresenta constantemente Então Eu diria que a cena poesia É essa Espécie de sementeira Ela não é nem uma síntese E a síntese É a semente Mas ela é uma sementeira É um lugar onde a gente vai Cultivando Essas sementes Que vão aparecendo Que a gente vai construindo Então essa sementeira Onde a gente pode É É Se inspirar Pode A partir daí A gente Construir modos de vida Reconfigurar padrões E relações Que é muito importante Essa coisa Da Cenofisia Uma dimensão importante É Certamente O tratamento De energia A construção De relações De qualidade Aquela frase Que eu digo muito Por aí Que não é minha É de alguém Que Eu aprendi E eu acho que Eu já refiz isso Que é A qualidade Do que a gente produz E está diretamente Ligada Relacionada A qualidade das relações Que a gente estabelece Com o outro Então A arte também Se dá dessa forma Tem arte e arte Eu posso fazer uma arte Passando O pé no pescoço do outro Eu posso Eu queria eliminar o outro Eu queria aparecer Mas eu posso fazer uma arte Que é De interação De cooperação De amorosidade De muito cuidado Esse é o caminho Então Esse espaço De produção De sínteses De expressões Conteúdos Como porção mínima De saberes e experiências Que são construídos A partir Do Desses micro-universos Que somos Então Você não precisa Com essa ideia De libertar O pensamento Libertar os processos De criação As formas De produção Do conhecimento As formas De viver Então Essa sementeira E Eu gostei disso Dessa coisa da cidade Como uma grande sementeira Com esse espaço De conjunção É Das produções De saberes daqueles E daquelas Que se juntam Para isso Então é um lugar de encontro Né? Esse lugar de encontro E ela Assim Efetivamente A cena poesia Não existe Se não Quando Se dão Esses encontros Quando o encontro Acontece Né? Então ela Promove O encontro Mas Ela Efetivamente Ela promove Porque ela Necessita do encontro Para existir Né? Então a cena poesia Não é ingênua Nesse sentido, né? Não promove O encontro Por promover O encontro É A sua forma De existir E isso É maravilhoso Né? E por isso É A cena poesia É Ela É Altamente Também Um espaço De produção Saúde Saúde Ela Ela Se dá Nesse ambiente De qualificação Das relações De tratamento De energia Né? Quando eu falo Que tratar a energia Significa É Você Construir Amorosidade Né? Ou seja, energia Tratada É amor Né? Você É aquela energia Pronta Para a construção Dos nossos Encontros Dos nossos Diálogos Do nosso Conviver Do nosso Bem viver E Então A gente saia A gente estava Em Janduís Pulando Muitas coisas Mas Para a gente Seguir A gente precisa Porque isso aqui Na verdade É uma Reflexão Caminhar Reflexivo Né? Uma narrativa Com reflexão Tendo a ser Nucleusia Como O O fundo Né? O objetivo Da Da narrativa Né? Isso é muito importante Você falar Você falou aí Do tratamento Da energia E da geração Do amor Da promoção Do amor Né? Que é uma coisa Que é um problema Velho Freud já dizia né? Que as doenças Estão acontecendo Por causa do desvio Dessa energia né? A energia Estão sendo desviada Para o ódio Né? Para a alienação Para a guerra Então quando você Coloca a questão Da relação Né? E de que essa relação Sendo a grande questão Das nossas vidas Né? De que as relações São as grandes questões Das nossas vidas Né? E que se essas relações Eu queria que você Antes da gente entrar Na biografia mesmo Né? Que eu acho que é Super importante É... Mas aí você Esclarecer um pouco Melhor isso aí Porque é uma coisa Muito importante Então o que que é o amor? Né? O que que na sua Experiência Na sua vivência É o amor Né? Né? Então para mim É energia tratada Né? É... É energia tratada Aquela energia Que... Às vezes se a gente Buscar o exemplo Dessa energia Que a gente usa Em casa Né? É... Que vem Né? De outros processos É... É... Mas se ela não passa Por um processo De... De tratamento Né? De canalização Até chegar nos fios Bem fininhos Bem... Né? Fios muito Fortes Potentes De alta tensão Aí tem aqueles Transformadores Aqui... Tudo é um processo De... De tratamento De energia Para chegar na lâmpada Se não estoura tudo Explode tudo Então... É... As relações Se dá um pouco isso Quer dizer Eu consumo a energia É... Que vem de qualquer jeito Né? Ou eu vou ao encontro Do outro Ou ir da outra Mas eu não Me dou A esse trabalho De dizer olha não Eu vou Me encontrar com uma pessoa Eu preciso estar bem Eu preciso Me construir Para isso Né? Eu preciso me tratar Né? Como... Um corpo Um campo energético Para... Me aproximar do outro Da outra Então... Acho que esse trabalho Isso dá muito trabalho Porque isso é o tempo todo Né? Que o tempo todo A gente está se relacionando Então... A gente tem que cuidar disso Para mim cuidado É isso De uma forma muito profunda Ou seja Cuidado é o tempo todo Não é um tempo Que você tem É... No hospital Na unidade de saúde Lá no Ecomel Né? Né? Mas cuidado É um processo permanente Da vida da gente E se a gente deixar Toma conta da gente Invade Né? Deixa a gente É... Ingovernável Deixa a gente É... Sem nenhuma capacidade De relação com o outro O outro Explode tudo Então... Para você ver Quanto isso é importante É... Da... Da... Contaminação Que... Isso acontece Quando... É... Eu não trato energia Que... Hoje as pessoas Tem que... Tirar o sapato Lavar o sapato É... Tirar a roupa Lava a roupa Lava as mãos Passa álcool Passa... Mantente... Porque... Esse é um cuidado Para você evitar Contrair Um bichinho Que está aí Né? Dando Um trabalho danado Quer dizer... Esse cuidado É o cuidado Quando... É o cuidado que eu deveria ter Na minha relação com o outro Porque assim... Esse... Vem exatamente Por uma falta de cuidado Quando eu destruo a natureza Quando eu invado o espaço do outro Quando eu destruo Quando eu violento Aí essas coisas vão aparecendo Porque vai explodindo tudo Vai... Né? Achar que isso é só uma questão De um vírus Que... Fulano 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 É que soltou isso Isso é uma responsabilidade Nossa De todos E todas nós Né? E principalmente daqueles Que... E daquelas Que... Governam Seus espaços Seus territórios Que têm Esse papel De governar Porque ninguém governa ninguém Efetivamente o que tem havido esses muitos séculos é desgovernar os processos de harmonia da natureza. É um desgovernamento, é um processo de destruição, de desmantelamento das relações que poderiam ser muito mais harmoniosas nossas com a própria natureza, como já fomos assim, já colhia flores, comíamos os frutos, não precisava derrubar nada, não precisava morar em canto nenhum, porque quando a coisa escasseava ali, você ia para outros cantos, claro, que era menos gente, mas isso, para mim, é aquele negócio que eu falo, é uma imagem imundo, imagem imundo impossível, de um tempo que era possível viver assim, mas foi possível, e é possível, porque a humanidade já viveu isso, nós já vivemos assim, sem precisar matar ninguém. Depois é que fomos aprendendo a matar, a comer, matar para ganhar dinheiro, para acumular, para tomar a terra do outro, da outra, matar por conta de vaidade, de poder, a morte está na boca dos gestores, Então, o resultado disso é coronavírus, é a febre amarela, é a desgraça, é a guerra, é tudo. Então, a gente pode produzir isso, como podemos produzir? E aí eu acho que a cenopoesia contribui quando ela traz na sua construção, nos seus processos, esses elementos, que estão, porque a cenopoesia em si mesmo, ela não tem nada, ela é articulação, ela é espaço de convergência, espaço de catalisação, é uma espacialidade onde se produz o linguagear, se produz o entendimento, se busca, pelo menos, o entendimento humano. Quer dizer, é uma arte que é a arte como um modo de vida, como uma visão de mundo. Por isso é que, de uma simples atividade, que poderia ser, que começa com uma ação que é artística, que está no campo das artes, e aí a arte entendida como expressão de determinadas estéticas, de um gênero e tal, ou de alguns gêneros artísticos, e quando ela começa a sair disso, para se embrenhar na complexidade das relações humanas e dos processos vitais, coletivos, individuais. E é isso que a gente vai percebendo ao longo desse processo, se, rapaz, isso aí, aquele espanto inicial, lá daquela cena, ele também vai se multiplicando em outros espantos. Puxa vida, essa linguagem é uma linguagem que aponta para a possibilidade de outros mundos, para a possibilidade de outro ser humano, de outro tipo de convivência, de outros padrões de relações, de outros padrões de aprendizagem, essa coisa da aprendizagem em rede, aprendizagem pela interação, pela cooperação. E é nisso que Icapuí, quando Icapuí nos chama, e aí o Augusto Gerônio, esse grande secretário de Educação de Icapuí, eles se dão conta de que havia essa gestão de janduíce, que estava acontecendo esse movimento todo, fizeram visitas lá, e nessas visitas, você pode dar uma força lá em Icapuí, que também era uma prefeitura de gestão popular, gerenciada pelo PT ainda. Era, eu acho que as duas aqui do Nordeste, não sei se tinha outra, mas era assim, então, a gente quando vem, vem sob o olhar, você não pode ficar aprofundando isso. quando a gente chega em Icapuí, a gente vai realmente aí, o caminho aqui, como aconteceu lá de alguma forma, no campo, no espaço da educação. Isso é interessante. E aqui a gente vai, aqui em Icapuí, a gente vai entrando, e o secretário também, cabeça muito aberta, a equipe, e a gente vai se embrenhando por dentro das escolas. E aí, a gente vai pegar essa imagem, síntese, da escola aberta, comunitária, da escola como uma própria cidade, que era transformar uma unidade preventiva da FEBEM, em Janduíce, num espaço de aprendizagem para a cidade, do espaço pedagógico, que virou o espaço educativo por excelência da cidade. Quer dizer, aquelas crianças que estavam violentadas pela fome, pela sede, pelo empobrecimento, passam a ensinar a cidade de como reagir, de como se refazer na vida, de como é possível dentro de uma condição tão precária como essa, sonhar, é possível sonhar. E aí, e aprender isso com aquelas crianças, com as pedras, com a natureza sertânica, isso foi muito importante no processo aqui em Icapuí. e Icapuí a gente não tinha as rochas, as serras, os serrotes e tal, mas a gente tinha praia, tinha as falésias, e aqui a gente tinha o coperal, aqui a gente tinha uma outra abundância, já que você... Então, a gente vai entrar nos processos da escola, das escolas, aí tendo a escola já propondo a escola como um centro de recepção, de receber aquilo que está no seu entorno, na comunidade, das crianças, do que aquela criança traz na sua experiência, pode ser uma experiência de cinco anos, pode ser uma experiência de dez anos, pode ser uma experiência de quinze anos, mas é uma experiência humana, e se juntar a essas experiências em uma escola de cem alunos, de cem crianças, de cem estudantes, que tenham aí uma média de dez anos, isso dá quantos anos? Cem alunos a dez? Dá quantos anos? Mil anos, mil anos. Então, naquela escola, a gente não tem gente de dez, não tem os alunos de dez anos e tal, com sua experiência, nós temos, no mínimo, um milênio de experiência humana ali, que circula, se você fizer dentro da ideia seno-poética, você vai articulando isso. Então, ali, não tem simplesmente, você tem uma comunidade com experiência de mil anos, isso sem contar, isso é de uma potência revolucionária extraordinária. Então, a escola como centro de recepção, produção e radiação cultural da comunidade. Ou seja, a escola não é o centro, como o sistema de ensino coloca, a escola é o centro, é a inteligência da comunidade. A escola, para nós, era o espaço de recepção dessa riqueza toda, dessa abundância toda de experiências humanas, de práticas, de vida, de criatividade, do que estava ali no seu entorno. Então, isso mudou muito a história da cultura escolar. E aí, a gente estava trabalhando a ideia de uma cultura escolar, da educação como cultura, e da cultura como uma educação, como uma pedagogia. E aí, isso cresceu muito e a gente começou a ver que nessas comunidades, nessas escolas, ao entorno, tinha as comunidades e a gente perguntava sobre os artistas que estavam ali, sobre as pessoas que praticavam arte, os contadores de história, fora, enfim, a gente já tinha vivido isso em Jean-Louis, então foi muito fácil a gente trabalhar isso e propusemos um processo de, já havia feito aqui um músico de compositor de Fortaleza, já tinha feito aqui um mapeamento cultural e tinha isso anotado, mas a gente propôs algo que pudesse atualizar esse mapeamento e fomos nessas fontes, nas comunidades, começamos a juntar a juventude, que morava ali no entorno da escola. E aí, criamos o que passamos a chamar de show uniões. O show união era show união, o show da união. A união comunitária da comunidade, da escola, com seu povo, com sua gente, com suas crianças, e os moradores ali, moradoras, passou a ser um show muito bonito, que era um show de interação, de aprendizagens comunitárias. E o show união tinha esse papel de fazer e atualizar esse mapeamento cultural ali da comunidade, do que tinha, do que se produzia de arte, se produzia de agricultura, se produzia de... Enfim, eram as experiências feitas, as práticas culturais no sentido bem amplo da comunidade. E isso tudo se discutindo com... buscando estimular as escolas a olhar para isso como uma matéria prima da sua pedagogia, do seu estudo, como talvez devesse ser o primeiro livro a ser lido pelos educadores, pelas educadoras, pelas crianças, era isso, era ver o que temos aqui e o que pudemos fazer com isso, com tudo isso que está sendo produzido. Isso era um processo de emancipação da escola de si mesma. dessa coisa amarrada em grades, como diz o Junio Santos, essa coisa presa ali em grades curriculares e tal. Então, ao mesmo tempo, a gente estava propondo já uma porrada de coisa que era de... de não aceitar a camisa de força das grades curriculares que vinham de Brasília, que vinham do Estado e tal. Mas a escola poder, antes de tudo, poder discutir os saberes que necessitam para si, a arte que necessita para si, as tecnologias que necessitam para si, o tipo de vida que necessita para esse lugar, como viver inteligentemente, felizmente, em seu lugar, produzindo tudo ali. E aí, fazendo isso, não temer relação com ninguém. Porque, quando eu me preparo, quando eu me assumo, quando eu me reconheço, quando eu me reconheço como um repertório forte, quando eu tenho clareza de mim mesmo, eu estou pronto para qualquer tipo de relação, não tem nada a ter medo. Então, o Show União foi muito importante e daí surgiram os núcleos culturais, que eram jovens se organizando em cada comunidade, tinham um núcleo cultural e esses núcleos explodiram num grande movimento cultural de Capuí, foi uma das coisas mais lindas. E, desse processo é que a gente começou a construir o projeto de cultura da cidade, para vocês terem uma ideia. Então, a gente inverteu tudo. E aí, com esse processo todo, começaram a surgir os cantores, os novos cantores, os novos poetas, os artistas plásticos, a turma que já vinha trabalhando, o esporte se misturou, essa coisa, a gente, olha, essas coisas têm que se relacionarem, não pode ter nada que, até pode, mas não se deve ter essas coisas isoladas. A cidade é uma só, a gente precisa dos esportistas, a gente precisa do artista, a gente precisa dos cientistas, a gente precisa do pescador, a gente precisa do agricultor. E aí, acho que isso foi um processo muito bonito e que deu muita coisa, entre elas, a gente conseguiu, aí, a coisa interessante é que de Janduís, a trupe aumentou, eu cheguei em Janduís sozinho, entre aspas, eu já vinha com um monte de gente comigo, na minha memória prática, e eu, mas aí o Júnior Santos, que estava em Natal, estava assim, meio precisando sair, aí, eu fiz uma proposição, ele me colocou isso, fiz uma proposição à gestão de Capuí para trazer o Júnior, e aí, fiz aquela coisa que ele maravilhoso, esse cara precisa vir para cá e tal, e aí, depois, o Júnior veio. A Verinha nunca, desde desse tempo, nunca largou a gente, então, Verinha, o Júnior, que são irmãos queridos, e a gente está junto há mais de 30 anos fazendo essas coisas, e o Hélio, o Hélio Rocha Lima, que hoje é professor da UERN, também vem com a gente, e aí, interessante, de Janduí, também vem comigo a Regina, Regina Lima, e a Livre, que a Livre é janduiense, a Livre nasceu em Janduí, então, é muita coisa, né? Casou com a Regina em Janduí, né? Casou com a terra. É. O Jadiel e Capuí que nos deu, quer dizer, então, ele nasceu em Capuí, né? Duas contribuições do universo, né? Que é a Livre e a Livre. E esse processo foi rico porque os espetáculos da emancipação, com essa chegada do Júnior, nós conseguimos fazer grandes cortejos, seis quilômetros e tal, envolvendo as escolas, envolvendo os mestres da cultura popular, envolvendo os trabalhadores da saúde, de todos os setores nesse cortejo, cada um fazendo, construindo o seu conteúdo, e se manifestando, e os artistas locais, né? E também o movimento escampo foi uma forma da gente também estar o tempo todo revigorando e alimentando o movimento escampo. Esses artistas vinham para cá, numa parte ficava lá em casa, outra parte, enfim, a gente dava um jeito nas escolas e arranjávamos alimentação e a gente construir esses atos sendo extraordinários, né? Que até hoje está na memória de muita gente aqui. E foi também já um avanço de organização desse processo de evolução dos cortejos que a gente fazia em Janduís, das intervenções que a gente fazia lá no Rio de Janeiro de uma forma preliminar, inicial, com o Ilso Belen, com a turma da Martins Pena, ali onde você hoje ocupa, naquela praça da República. Então, nós fizemos grandes movimentos. a gente vê um processo que a gente, é incrível isso, porque, sem a gente estar o tempo todo pensando nessas coisas, mas como elas vêm se construindo. Então, quando ela chega em Capuí, elas dão essa evolução, esse aprofundamento extraordinário com muita gente. Eram atos assim, além da participação da cidade, da população, vinha gente de outras cidades, de outros estados, e era muita gente. O dos 10 anos, o aniversário dos 10 anos que eu fui em 94, tinha mais de 10 mil pessoas. Então, você foi algo de muito choro, de muita emoção, porque isso trazia à tona toda aquela memória revolucionária do início do processo de emancipação de Capuí em relação ao Aracati. Então, mas aqui em Capuí, é muita coisa, mas em Capuí teve mais três coisas importantes dentro dessas sementes, dessas imagens, mundos, que o outro foi no campo da serampoesia, especificamente, esse trabalho com as crianças, que logo assim cheguei, comecei a fazer um trabalho nas escolas, como falei, e ao tempo sobrava, o tempo sobrava, eu fazia essa iniciação com crianças em algumas escolas. aí no Mizinha, eu, alguns atores, eu conheci no Poeta, atores, atrizes interessantes, importantes, entre eles o Honorato, filho, que se tornou, acho que eu conheci o Honorato, claro, era ator de enfermeira, e o Honorato é muito importante, uma criança que tinha, vivia numa situação muito se tornou realmente uma referência de Icapuí. E o outro, a outra foi o Flor do Sol, o Flor do Sol, como a gente já tinha experimentado as pedras, o teatro de pedra de janduíza, a gente aqui escolhe, não tem teatro, vamos experimentar as falésias e aí realmente assumiu para si essa prática e um dos grupos mais importantes de prática do movimento de escama de todos os tempos, e hoje você tem um grupo que já está na, vai para a terceira geração, porque o interessante desses processos, você vê como são libertadores, é que as pessoas vão se formando, vão fazendo os seus cursos de graduação, vão se profissionalizando, enfim, vão construindo a vida, porque o lindo é isso, mas o cara, pô, o cara foi para Globo, foi não sei para onde, não, é assim, pô, o cara, ele hoje é, tem lá o Cleil, que já pudemos dizer que é um doutor em medicina, sei lá, mas o grupo todo, quase todo, o Flor do Sol, ele, as pessoas se encaminharam para alguma coisa, mesmo esse grupo de, que a gente trabalhou na escola Mizinha, que saiu o Andorato, é, a maioria dessas pessoas tomaram rumos muito bacana, muito importante, né, e, acho que o Flor do Sol continua, e é tanto que nos recebeu, o Flor do Sol organizou o primeiro encontro nacional da Zanopoesia, aqui na Redonda, na Praia de Redonda, né, e foi maravilhoso, com apoio claro da família, de onde saiu metade do Flor do Sol, que é o Chico Bizarro, que é o da Paz de Zé, né, mas, é, um outro grupo que surgiu, muito importante, aqui foi o De Gandália, que aí foi um trabalho do Júnior, que o Júnior fazia, diretamente, com esse grupo, um grupo belíssimo, a Regina passa a falar disso, a Cláudia Robéria, a Antoniente, a Bete, um grupo belíssimo, né, e muitos grupos que surgiram nesse período. Outra experiência muito linda foi o Corpo Meu Memorado, e foi com a Verinha, no campo da saúde, né, então, é, era a ideia da reforma agrária e do conhecimento médico, saber médico, né, era a ideia de, de também, ao mesmo tempo, fazer a tradução do linguajar médico para o, e o linguajar popular do corpo humano, dos termos, né, que se usa na relação paciente médico, né, e aí, o trabalhador, né, e isso foi muito importante, porque era uma ideia de juntar todas as equipes do PSF e a gente ir para a comunidade para discutir saúde, discutir o que é isso, o que é saúde, né, o que é cuidado, o que é, o que é a vida no lugar, né, como é que se dá isso, como é que podemos produzir saúde. Isso foi, foi maravilhoso. Daí, começou a mexer, não, a gente descobre que, por que a gente está comprando, consumindo tanta, tanta porcaria, né, na, na, que vem industrializado, e a gente tem, no terreiro de casa, pode plantar uma goiabeira, pode plantar um abacateiro, pode ter uma bananeira, né, já tem muito pouco, né, não se come muito pouco, como é que é isso? Tem peixe, tem tanta coisa, como é que, numa comunidade como essa, a gente está reclamando da vida, se a vida está mostrando para a gente tudo o que é possível, tudo, né, então, discutir isso como um processo de saúde foi importante, a ponto de, aqui na Mutamba, numa comunidade aqui, na Serra de Mutamba, de uma associação de moradores, resolveu fazer o pão, o pão caseiro, comunitário, isso foi, foi lindo, né, a retomada da, da valorização, é, de uma excursão mais profunda com as, com as, com as, com as, com as, viva, aí o Júnior montou um espetáculo depois, já era para a dissertação do mestrado da Vera, o Corpo Meu Morada foi, que é mais ou menos assim, né, tem a música, tema, né, Corpo Meu, Minha Morada, Corpo Meu, Minha Morada, Desde que o sol explodiu, Minha alma em filhaços, a natureza estende os braços, renasce o mundo em desafio, Corpo Meu, Minha Morada, Corpo Meu, Minha Morada, Desde que o sol explodiu, Minha alma em filhaços, a natureza estende os braços, renasce o mundo em desafio, isso nos corredores lá no Hotel da Loucura, era uma loucura, era maravilhoso, mas é maravilhoso, assim, essa fase de Icapuí que você está narrando, que realmente é muito importante, você falou uma coisa logo no começo, assim, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar, que é a questão da escola como a sede do conhecimento comunitário, né, quer dizer, a escola que recebe as influências, que mapeia o território, que está aberta para todo mundo fazer. E aí, isso posicionou toda a discussão com a pedagogia, né, e com o Paulo Freire, e com, né, os educadores, que, aí eu queria que você também comentasse, qual é a influência do Paulo Freire na tua cabeça, na tua prática, e quando que ele entrou e como que esse processo, então, se constitui como pedagogia comunitária, pedagogia de gestão comunitária, né, que você está falando, né, exemplos em cima de exemplos, e que é muito interessante ver a continuidade, realmente, né, de um germe que está ali, né, e que vem aumentando, e que vem, né, se confirmando nesse momento aí, como que você acha isso? É, eu vim, na verdade, o Paulo Freire sempre teve muito presente na vida da gente, mas, aqui em Capuí, por exemplo, o Paulo Freire, ele, o início do processo que o secretário Albujeão trouxe para Capuí, o primeiro secretário, ele, ele trabalhava na formação dos educadores com ciclo de cultura, então, ele tinha uma ligação já muito forte, né, em Janduís, o processo de Janduís por si só era um processo muito politizado, muito engajado nesse sentido da libertação, de fazer a revolução e tal, por isso que eu digo que ela é a nossa Nicaraguinha, o nosso movimento se deu, então, mas onde eu pude me ater à obra do Paulo Freire e a ter um convívio cotidiano com ele nessa perspectiva que você coloca, e isso é interessante, eu fui, eu digo sempre, eu fui me encontrar, eu me encontro com os autores, com o, né, com o científico, no caminho, né, eu não sou daqueles que diz, ah, eu vou aqui, vou estudar um processo e agora eu vou aplicar isso, né, no processo eu vou me encontrando com as pessoas nas comunidades e também com aqueles que muito antes de nós, né, milênios, pensaram coisas e experimentaram coisas, e para mim é muito natural que a interação seja essa também. E o Paulo Freire, eu acho que foi essa, a verinha, Dantas, essa coisa do, desse encontro com a Vera, desse, eu diria, desse terceiro encontro com a Vera, ou quarto encontro, não sei, já em Fortaleza, ela já nas Cirendas da Vida, então ali, a educação popular em saúde, né, com, peraí, deixa eu ver, acho que, perdão aqui, é, então, esse encontro com a Vera, e as Cirendas da Vida, a gente começou realmente a discutir essa coisa com mais profundidade e cotidianamente, e foi aí também que a gente começou a ver a relação profunda que tinha com o processo de como essas coisas e de como, quando eu falo de, eu falava de uma forma e, de repente, vem a ideia da amorosidade preliana, né, com muito mais precisão, a questão do ciclo de cultura, né, de você estar o tempo todo se perguntando e perguntando, problematizando, e daí você tira as suas lições, né, e parte para a vida, né, então, acho que o processo da Cirenda foi uma contribuição muito forte para esse aprofundamento da cena poesia, como um espaço de problematização, né, de reflexão. E, por outro lado, a cena poesia trouxe, segundo a própria Vera, na tese que ela escreveu sobre as cirandas, a cena poesia vai também trazendo novos elementos para a prática das cirandas. da vida, né, entre elas essa ideia da dialogicidade entre as artes, né, porque você fica o tempo todo falando de diálogo entre as pessoas, né, entre os mundos, mas quando você vai trabalhar isso na coisa da arte, porque a gente já conversou sobre isso em outros momentos, de que na relação entre as linguagens há opressão também, a concentração de poder, a luta pelo poder, né, e, então, isso, para mim, foi uma coisa muito importante na cena poesia, descobrir isso, e eu acho que esse é um dos seus, é, acho que no início, né, é uma das origens, essa descoberta vem na sua origem, né, e é, puxa vida, aqui tem, tem luta aqui, aqui tem guerra, né, e o que é isso? e isso, eu acho que isso na cena poesia é muito importante, né, de como ser com o outro, né, sem precisar agredir o outro, eu estou em conflito contigo, mas eu não te odeio, eu não te quero mal, né, eu quero te entender e quero que você me entenda, essa é, a luta, se há uma luta, a luta é essa, eu quero te entender e gostaria que você me entendesse, aí que o diálogo acontece, e eu acho que que isso, perceber nas entranhas das relações entre as linguagens e o campo das artes era muito comum, eu que, que fui, eu digo, fui a torre, né, eu sendo um poeta, ele é isso tudo, junto, é, então, eu acho que que é uma descoberta e, e na, quando chego nas cilindras da vida, isso toma uma dimensão muito grande que é de pegar aquilo que estava funcionando de uma certa forma e dizer, olha, isso aqui pode acontecer dessa forma e que a arte, outra coisa muito importante nas cilindras era, assim, as pessoas ainda se utilizavam muito da arte, né, e a arte de forma utilitária e aí a gente pegava muito fortemente nisso de que a arte era um discurso competente, ele falava por si, ele, ele, é, tinha seus, seus próprios conteúdos, suas formas e precisava ser entendido assim, eu não, eu não vou dizer um poema aqui ou cantar uma música ou dançar e ter que explicar isso, se eu explicar porque eu acho que não funcionou, né, se eu tiver que explicar o que eu fiz, o que eu disse, então, agora, o que eu posso fazer é, e aí, o que você quis dizer comigo, aí você pode estabelecer uma conversa sobre isso, mas, a priori, é a expressão, a expressão é essa, o conteúdo é esse, é um discurso. É um pacote pronto, né? É. É um pacote pronto. Agora, só um comentário aqui, é o seguinte, a Cirandas da Vida já é a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, né? Já é um território, assim, muito mais inóspito, Um território muito mais de conflito mesmo, de centro urbano, de alta, de alta complexidade, né? E aí, essa questão que você falou da arte ser usada de maneira utilitária, né? E de como o próprio Paulo Freire muitas vezes é usado de maneira utilitária, a própria doutora Nise da Silveira muitas vezes é usada de maneira utilitária, né? Não se discute a relação, não se entra na relação. Então, pra mim, quando eu encontrei com você e com a Verinha em Brasília, que eu acho que foi final de 2009, início de 2010, eu falei, cara, isso aqui é o círculo de cultura. Eu tava na luta também, né? dentro de Secretaria de Saúde enfrentando os mortos vivos, né? E os zumbis, os vampiros e as bruxas e os dragões e tudo. E eu procurava, então, no Brasil, né? Eu tava empreendendo essa busca no Brasil das pessoas que tinham uma boa experiência no campo do círculo de cultura, da pedagogia, da autonomia, da educação freiriana, porque a gente já sabia que a educação freiriana seria um caminho. Só que a gente esbarra nisso o tempo inteiro. Até agora nós estamos esbarrando nisso. Quer dizer, muito, é o que eu fiz, eu faço as frases, né? Você sabe que eu gosto de fazer frases. E eu falei, fala em Paulo Freire, mas bate nos filhos. Não é verdade? Não é, companheiro? Eu falo, companheiros, vamos problematizar, companheiros. Que pedagogia é essa que vocês estão aplicando aí? Entendeu? Nesse momento da crise, isso tá muito claro, né? Quer dizer, muita gente posando de libertário, de descolonizador, de descolonial, de decolonial, não sei o que, o caralho. Mas, na hora da ação, é a velha pedagogia da dependência, é a velha pedagogia da escravidão, é a manipulação da cultura como forma de dominação ideológica, é a manipulação do discurso como forma de dominação, é a manipulação desse discurso pseudo-médico e pseudo-científico que eles estão invadindo a cabeça de todo mundo e dominando. E, eventualmente, vai ter gente lá falando que é cultura, que é entretenimento, que é alegria, que é liberdade. Eu lembro muito, Raio, de uma reunião nossa que o Tiago Porto, ele falava assim, porque o artista é usado como um profissional do sexo, ele é chamado para animar aqui, o pessoal, fica todo mundo excitado, ele ganha seu dinheirinho e vai embora e nada acontece. Então, a cena poesia renova esse debate, do que é a relação, de como é isso. Acho isso muito importante. Isso é fundamental, porque renova no sentido de que, olha, e nesse aspecto de como a cena poesia e a educação popular preiriana vão realmente fazer uma cooperação muito grande, porque vem viver o que tu estás falando. Quer dizer, vem para cá viver, vamos viver. é por isso que eu digo muito assim, a poesia é de viver, porque você, vivendo a coisa, é diferente de você viver a coisa e falar sobre isso do que você falar isso e, se possível, viver, mas você fala para o outro viver, para o outro viver, você aproximar a fala do gesto, não é lá, do é muito importante, porque se eu tenho algo a dizer, significa que eu tenho algo a fazer, para mim dizer, dizer é fazer, na origem, o que o Maturana fala é isso, que a linguagem é coordenação consensual de coordenação de conduta, quer dizer, a palavra é a ação, a ação ela elabora na palavra e essa noção se perdeu completamente. E isso, para reforçar o que você disse, é justamente, é uma das coisas que está acontecendo, que já vem acontecendo há muito tempo, esse afastamento do discurso da ação, do sujeito do discurso do sujeito da ação, esse afastamento abre espaço para mentira, para farsa, para tudo isso que é violento, porque, assim, eu corro muito risco de prejudicar alguém ou me prejudicar quando eu faço esse afastamento, quando eu faço essa dissociação, né? Eu estou falando coisas, aliás, tem um texto, eu escrevi isso em algum canto, assim, a gente passa o tempo todo eu falando, acho que eu me referia a repertórios humanos, a gente passa o tempo todo sempre olhando para fora, olhando para o que o outro tem, para o que tem fora de mim, e a vida alheia, eu sei mais da vida do vizinho do que da minha vida, do que do vizinho, né? Eu sei mais do que o outro tem, possui, do que o que eu possuo. Então, isso também é uma forma de adoecer, né? quando eu me esqueço de mim e passo a... Eu jogo muito tempo fora, né? Porque quando eu deixo de me estudar e eu vou agarelar sobre os outros, né? Então, e se eu passo, se eu dedico mais tempo tentando me conhecer, tentando me entender, tentando ver as minhas fragilidades, ver as minhas potências, do que eu sou capaz de saber e trabalhar essa memória, né? Para que isso não seja uma coisa furtiva, uma coisa que eu lembro aqui agora, que eu falo aqui agora, porque quando eu distancio muito o falar do dizer, é mais fácil esquecer. Quando eu vivo as coisas, é mais difícil esquecer. esse discurso dissociado da ação, ele é facilmente esquecido. É tanto que o investimento do sistema nesses processos de informação, que eu não chamo de comunicação isso, nesses processos de informação viabilizados por essas tecnologias, elas produzem esse afastamento, esse cimento, quer dizer, profundamente. Ninguém sabe mais isso do que, né? E é essa coisa, porque ali é terreno de ninguém, né? É só de empurrar o lixo para o quintal do outro, para o próximo. É um ponto isso, quer dizer, são discursos, textos, subconteúdos, eu não chamo nem esse conteúdo, coisas de muito má qualidade e carregados de energia maltratada, bruta. E isso vem porque esse material traz energia bruta, né? E essa energia bruta, ela explode as relações, ela explode os sujeitos, ela explode a identidade das pessoas, daqui a pouco ninguém sabe mais quem é quem, acaba e destrói tudo. E eu acho que esse, você vê que um negócio besta de falar o que eu não faço, né? É muito sério, né? É muito sério. É diferente do quando começo a viver, por mais simples que seja uma ação que eu viva, eu falo dela com mais segurança, com mais propriedade, com mais verdade, porque a mentira eu acho que nasce muito também daí da dissociação do discurso dos sujeitos do discurso. Pois é, aí a gente tocou num ponto realmente muito profundo, né? Aí a gente chegou num lugar assim que... Porque aí a gente lembra do Hamlet, que o Shakespeare estava falando isso no século 17, a gente lembra do Spinoza no século 17, dizendo que ele fala assim, uma grande parte dos problemas deriva de nomes mal concebidos, de nomes equivocados, as coisas da natureza que não são dessa maneira, atribuindo, forças psicológicas à natureza. A gente chega no Confúcio lá no século IV a.C., dizendo que a corrupção é da linguagem, que é o que a gente está enfrentando é a corrupção da linguagem. E fazer essa reflexão nesse momento aqui, que a gente está nessa linguagem que a gente nem entende direito o que é, e nós estamos discutindo, é certo que isso tem implicações psicopatológicas, tem implicações no campo da nossa saúde mental, da nossa coerência das mais elementares. Então, isso, eu acho que é muito importante e a gente trazer essa reflexão para o público de casa. Eu fico lembrando muito, eu andei lendo mais ultimamente, Rai, um cara canadense, que é aquele famoso Marshall McLuhan, que ele fala o meio é a mensagem, o meio é a mensagem. na década de 60, ele começa a falar isso, olha, essa civilização eletrônica vai enlouquecer todo mundo, vai fragmentar as relações o tempo inteiro, porque justamente perde-se essa noção de dialogicidade e uma das coisas que a montagem do Macbeth ensinou para a gente aqui, que é isso que você está falando também, mas que está presente bem forte no Macbeth, que é a coisa do diálogo entre o que você fala e o que você faz, quando tem a cena das bruxas e as bruxas vão para o caldeirão e elas falam dança em roda, canta, canta tudo que você fala, canta e encanta, essa coisa do encantamento e do cantar a ação e de colocar o suco de sapo, o óleo de serpente e ali tal. Então, a gente viu que existe essa necessidade de atuar, de realizar aquilo que se diz, de colocar o discurso num outro patamar e isso aí é a política de saúde mental, porra. Quer dizer, se não partir daí, não vai avançar e a gente vai continuar avançando por aí, é justamente por aí que a gente avança e vamos continuar avançando. Graças a Deus, ao Deus da palavra e ao Deus da ação, né? Eles existem, né? Você até gravou isso pra mim muito lindamente, o livro todo, o Metamorfose de Nouvelle, e assim diz, de linguagem somos feitos e por elas desconstruídos, reinventados ou destituídos da condição de sermos livres. É... isso é importante, né? Essa coisa do... que a cena no poesia começa a trazer a ideia de desconstrução também da máscara do artista, né? De dizer, não, quem está aqui é Vito por Deus, não é... não é... sabe? É Vito, né? E fazer esse trabalho de auto-reconhecimento. Não, quem está falando é Vito por Deus. E Vito por Deus está falando e se manifestando a partir dos seus repertórios humanos, da sua capacidade de se expressar, né? Então, ele vai buscar se expressar onde... do modo que a sua expressão tem mais força, tem mais potência, né? Tem mais legitimidade, né? E... e cada vez mais que eu me aproximo de mim ou que minha expressão se aproxima de mim, mais me aproximo da verdade, mais me aproximo daquilo que quero dizer efetivamente. Esse é um exercício muito difícil porque a gente está sempre buscando máscaras, a gente está sempre... porque é um exercício muito duro você olhar para si e se reconhecer como aquele que você está vendo efetivamente, né? E... então, é... acho que esse exercício da... do encontro da Seno Poesia com a Educação Popular e com o Paulo Freire especificamente, com o Brecht, porque, assim, eu já vinha trabalhando do Brecht há muito tempo, né? o Brecht é um educador, um pedagogo, é um poeta extraordinário, né? Muita gente vai lá no teatro e tal que ele é fantástico, mas, antes de tudo, o Brecht é um grande poeta, um imenso poeta. E um revolucionário da linguagem, né? Ele discute muito essa história toda, os poemas dele, né? Quando ele fala, antes de falar da bondade, nós temos que trabalhar para tornar a bondade possível, né? Antes de falar da verdade, nós temos que trabalhar para tornar a verdade possível, porque nessa sociedade a verdade é impossível, né? Então, é isso, é a linguagem. Eu demorei muitos anos e você me ajudou, o Amir me ajudou muito a entender isso, né? Quer dizer, tornar a verdade possível é tornar a linguagem possível, né? Tornar uma outra linguagem, uma outra relação, né? Isso o Brecht é muito legal. Ele é maravilhoso. E, assim, uma coisa interessante disso que você fala é que esse exercício de sendo poético de construir esses espaços de capitalização, essa espacialidade do encontro, né? Onde, efetivamente, se dá o sendo poético, né? Quando há o encontro, o sendo poético acontece, né? Sem esse encontro não acontece o sendo poético, né? Pode acontecer uma outra coisa, mas o sendo poético é realmente esse lugar do encontro. e aí, quando a gente trabalha essa questão do encontro sendo poético, vai abrindo o caminho para todas as possibilidades de saber produzido pelos humanos e humanas, né? Não só da poesia, da música, da dança, mas como a ciência pode entrar aí? Como a pedagogia pode entrar aí? Como a antropologia pode entrar aí? como a sociologia, a economia entra num processo como esse? Quando eu digo, olha, eu não posso, eu não preciso de muita coisa para praticar sendo poesia ou para efetivar um ato sendo poético, né? Porque eu posso estabelecer o encontro, um sendo poético pode gerar essa espacialidade do encontro, na rua, no ambiente de trabalho, no hospital, onde ele estiver, porque, assim, não é o sendo poeta que faz o, é diferente do espetáculo por isso, porque é um ato, é um ato vital, um ato humano que é gerado por alguém. Então, nós somos, na verdade, você tem, o sendo poeta é um agente, né? É uma, é aquele que ou aquela que pode acionar, né? Ou, ou fazer remédio, agente ritual, certo? E ali, estabelecer esse espaço de encontro, né? De diálogo, de dialogidade. Então, isso é muito importante, isso dá uma liberdade tão grande e isso é econômico, né? Porque eu não preciso de grandes produções, eu vou como eu sou. bom, bonito e barato, e é bonito porque é humano, porque você está atrás de se completar no outro, na outra, você está atrás, porque somos universos inacabados, né? Somos universos inacabados. Então, e a beleza é essa, por isso o processo não-poético está sempre em construção com o próprio universo, né? Em permanente em construção. A gente não vai, se teve um início, que eu tenho dúvida de que se iniciou ali, né? No Rio de Janeiro, naquele período, mas se teve, assim como é questionado o Big Bang, será que teve, porque para dizer que começou ali, porque tem um zero ali, né? O zero é ali, começou do zero e lá para trás? Não tem um infinito para trás, só tem para frente? Como é que é isso? Por que que? Quem que tem certeza que começamos ali, que o universo começou ali, né? Então, eu não tenho certeza se a cena no poesia começou ali, mas ali a gente se deu conta de que algo muito importante estava para acontecer. E eu reforço essa ideia, Vitor, da cena poesia, como eu sinto isso, que estamos diante de uma possibilidade concreta de construção de mundos muito diferenciados, muito singulares, e que esses mundos não são hegemônicos, né? Mas eles são interativos, eles são cooperativos e daí pode parecer um, como o universo, o macro universo parece um, né? E que são bilhões, trilhões de galáxias, né? Planetas, estrelas e se comunicam, interagem e estão ali. Então, eu acho que por que por que um mundo? A mentira da globalização, né? Da hegemonização do mundo, né? Na verdade, nós somos, é tudo muito, muito singular e não há um mundo. E aí, quando a gente começa a trabalhar essa possibilidade de construir essas linguagens para o mundo que a gente acredita, né? Ou que a gente está percebendo, olha, eu estou percebendo uma maneira de viver, eu estou percebendo uma maneira de me organizar, eu estou percebendo uma maneira de criar coisas, né? De me recriar, eu estou percebendo uma maneira de produzir conhecimento. Isso é a revelação de que existe um universo surgindo, é uma estrela, é uma galáxia surgindo ali, Não tem a menor dúvida. Às vezes, é meio neutro, mas não dá para você reconhecer ainda, mas esse mecanismo, essa estratégia, esse processo eu vejo como um espaço de da dessas, da daquela estrela, daquele lugar onde nasce, hein? A supernova, o nascimento da estrela, né? É, ali onde nascem outras estrelas, esse espaço aqui, sabe? Esse negócio, assim, eu acho que a sendo poesia paira por aí, porque cada pessoa que vive isso, ela, eu estava ouvindo, ouvindo, assim, quando ouço você, ouço a Verinha, ouço o Júnior Santos, a coisa do Júnior Santos, que coisa extraordinária, ele vai reconfigurar o palhaço dele, ele vai reconfigurar o teatro de rua, um grande diretor extraordinário pensador do teatro brasileiro, junto com a Miradai, eu acho que, né? São dois grandes homens de teatro, do teatro brasileiro, desse teatro, né? E ele vai reconfigurar isso, ele revela isso, né? Pô, você não precisa mexer, radicaliza o diálogo, né? É. Quer dizer, e então... E outra coisa que ela estava falando, quando a gente tem essa coisa de quebrar a máscara do artista, né? De pisar no chão, né? Trabalhar nas condições presentes, né? Ver o que existe ali pra movimentar, né? Tal. Aí eu fui voltando pro Hotel da Loucura, claro, né? Que foi o lugar onde a gente, né? Praticou tudo isso e até agora o pessoal tá em órbita aí, Reginaldo Terra, Miriam, Pelezinho, né? Todo mundo ligando agora, perguntando pra quando começa o teatro, quando começa, né? Recomeça o Grupo, porque isso foram evidências científicas, médicas, né? Produzidas dentro do aparelho do biopoder, né? Que é o hospício público, que é o hospital psiquiátrico, né? No hospital psiquiátrico, onde a doutora Nise da Silveira, que é uma cenopoeta, né? Precursora também, porque trabalhava radicalmente com diálogo, liberava geral, né? Deixava todo mundo ali com afeto catalisador, com afeto e liberdade, né? Emoção de lidar e tal. E ela, inclusive, fala sobre improvisação, Fala sobre a necessidade, né? De se reformular e tal. Então, eu acho que ali a gente conseguiu, hoje, né? Hoje, o Hotel da Lucura foi fechado pela prefeitura em 2016. Hoje, já são quatro anos depois. Quatro anos depois, né? De finada a experiência, a gente começa a ver também como nós geramos evidências poderosas, filmes importantes, documentos importantes. Graças a Deus, a gente partiu pra cima, né? Nós publicamos tudo, nós revelamos tudo, discutimos tudo, porque realmente nós estávamos dentro da boca do lobo. Nós sabíamos disso. A gente estava dentro da instituição total, né? Daquela que é a mais temida de todas as instituições totais é o hospício que você entra e te enfiam uma droga na cabeça que você já não entende mais porra nenhuma depois, né? Então, isso é uma... Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. A gente vê a performance daqueles caras, né? Se revelando, se compondo na nossa frente. Então, isso são coisas que eu devia dar um prêmio Nobel, pelo menos, né? Devia dar uma pesquisa, né? Deveria dar a medicina, pelo menos a psiquiatria, pelo menos esse campo da medicina que está preocupado com as desordens mentais, com as desordens, com as esquizofrenias, com as neuroses, mas você veja que está todo mundo realmente preso naquilo que nós estávamos falando antes, que é o distanciamento entre o sujeito da ação e o sujeito do pensamento, do discurso. E aí, a gente, eu acho que isso aí é a descrição do que é uma doença mental, né? A doença mental é exatamente isso. Se você vai no Freud, ele vai falar exatamente disso, né? Da quebra, da cisão do discurso, do discurso desorganizado, né? Do discurso que não tem coerência. E também, nós vamos falar, eu acho que o que nós estamos enfrentando nesse momento é isso, né? Quer dizer, uma epidemia de doenças mentais por falência da linguagem, né? E esses autores, esses pesquisadores, essas pessoas que dedicaram a sua vida a pensar a questão da linguagem é a hora deles, é a hora, é agora, né? Nunca esteve tão favorável esse tipo de intervenção e acho que essa conversa, esse diálogo que a gente faz pela internet acaba tendo um valor extraordinário como documento, né? Se não documenta para os outros, a gente documenta, porra, né? E a gente sabe que é, na verdade, né? É autoestudo, isso é autoestudo. É claro. Autoestudo. Eu acho que uma das coisas importantes é isso, assim, antes de eu pensar em fazer algo para o mundo, para a eternidade, eu vou fazer para mim. Eu estou fazendo isso porque eu quero entender o que eu estou fazendo, entender os caminhos por onde trilho, por onde trilhei, para eu me refazer, me reconfigurar onde for necessário, onde for preciso. Então, assim, eu acho que isso é o que difere, por exemplo, o uso que você faz desse processo, o uso que a gente fez ali com a live lá de Janduís, né? Quer dizer, essa coisa da live, live e live, quer dizer, eu não sei nem o que é live, mas deve ser alguma coisa. É vivo. É, quer dizer, live quer dizer ao vivo. Ao vivo, quer dizer. Então, mas, para muita gente, é ao morto, porque não tem conteúdo, não tem nada, né? a internet, se você vai ver, a internet é 90% bobagem. E, assim, como fuga, quer dizer, ao invés de você estar refletindo sobre, processando esse momento, você... de como a gente faz a apropriação das coisas, de como a gente se relaciona, mais até se apropriar ou se utilizar, é de como a gente se relaciona com isso, de como a gente lida com essa coisa, com as a gente faz, né? E, então, tem um valor imenso, porque é... Isso é autoestudo para a gente, é a gente um pouco se olhar para dentro do que a gente tem vivido, do que a gente tem feito, sem muita preocupação, se isso vai dar, vai memizar, se vai, né? Mas, antes de tudo, para a gente refletir sobre as nossas práticas, fazer essa reflexão, isso é freiriano, isso é, quer dizer, você está fazendo coisa e aí? O que você fez? O que isso deu? O que te melhorou? Em que medida? Quando você fala uma coisa, você está falando da Nise, e falou do Hotel da Loucura, uma coisa interessante, o processo da Nise se deu... começou desde o processo de ditadura, Estado de Sítio, lá atrás, né? E continuou dentro do Estado de Sítio, permanente do hospital psiquiátrico, né? E ela não... Em tempo nenhum, ela falou da... Olha, para fazer isso, a gente vai ter que fazer a reforma psiquiátrica, vai ter que fazer... Ela foi fazendo, foi fazendo e construindo, e acabou promovendo a reforma psiquiátrica de forma muito natural, porque ela entendeu o que tinha que fazer e foi fazendo, fazendo, refletindo, refletindo, fazendo. o Hotel da Loucura se deu num momento muito difícil do Rio de Janeiro, da gestão, e do próprio hospital, com muita pressão, e aquela loucura, de repente, de ocupar um terceiro andar inteiro, que podia ter sido no outro canto. O ano anterior, a gente tinha feito lá no teatro com o Carlos Gomes, quer dizer, fechado e tal, e, de repente, aquela ideia, e a gente discutiu melhor isso lá em São Paulo, lá naquele encontro de São Paulo, e, de repente, não vamos, porque, quando viu, tanto quando eu cheguei um tempo, eu fui um mês antes, se não me engano, do primeiro ocupanismo, para ver, vocês diziam, vem aqui, e tal. E aí, eu fui e cheguei lá, que loucura é essa, quando vocês mostraram a ideia. Então, e aconteceu, não é? Aconteceu, da gente ir fazendo. Jean Duís, a gente, inicialmente, não fez nenhuma reunião com o staff do governo, não sei o que, discutir, para fazer o escambo ou para começar o processo revolucionário. Mas, vamos fazendo, era uma oficina, teatro, uma vivência ali com as crianças. Disso se tornou uma coisa. Então, assim, acho que, em qualquer tempo, é tempo de se revolucionar, em qualquer tempo, é tempo de fazer as coisas. Acho que tem que ter um olho, uma atenção muito forte no que está acontecendo por fora, no entorno, no mundo. Muita atenção, nós não podemos, para um bom sendo poeta, ou um ator, um ator de rua, por exemplo, ele tem que ter o olho de cabaré, tem o ouvido de mercador, de mercador, não, o Júnior, que tem o ouvido de... Carvalho. Acaba que ouve muito. Então, tem que fazer esses exercícios, todos, mas você seguir, seguir a vida, seguir o processo da vida e ir fazendo aquilo que você acredita. Não dá para esperar ninguém, nem dá para esperar golpe nenhum, nem dá para esperar que os caras se matem, não dá para esperar que eles nos matem, que nos destruem a todos. é preciso, eles estão se preparando para alguma coisa ruim, a gente tem que não só nos preparar, mas começar a fazer alguma coisa. E, dentro do que é possível, desse impossível realizável, que é um passo agora, que o Paulo Freire falava do inédito viável, do impossível realizável, que é aquilo que parece impossível, mas que a gente vê que alguma coisa pode ser feita. o que a gente pode fazer? Eu acho que essa é uma forma que a gente está fazendo aqui, refletir sobre nossas potências, sobre o que criamos, sobre as tecnologias, ciências. E olha quanta potência! Quanta potência! Muito mais potência do que limite. Temos limites, a gente é humano, erra tudo, mas nós fizemos algumas coisas boas. Acho que o povo colonizado, a gente como brasileiro, ainda nessa condição colonizada, obviamente, não tem nem o que discutir isso, o holocausto está em curso e eles ainda estão discutindo se é nazista ou não é nazista, entendeu? Mas a gente que é colonizado, a gente tem que ver isso que é possível fazer, muitos de nós fizeram, a doutora Nisi, o Paulo Freire, ele próprio, mil outras experiências, o Oswald de Andrade, o pessoal da antropofagia lá em São Paulo, todos esses movimentos que indicaram, que mostraram, o próprio Galileu, que é esse personagem do Brecht, que foi um personagem histórico, que resistiu à Inquisição, que neutralizou, de certa maneira, a influência da Inquisição. Acho que falhou o vídeo aí, mas voltou, né? Me ouviram? Vocês me ouviram? Falhou? Então é importante a gente falar disso, de que existem potências, né? Quer dizer, existem experiências muito instrutivas, muito interessantes, onde houve promoção de saúde, onde houve promoção de saúde mental, ganho de autonomia, ganho de autonomia psicológica, coisas que deveriam estar preocupando a comunidade nesse momento. Me impressiona o medo que as pessoas têm de saúde mental ainda, viu? Me impressiona. Acho que aquele processo nosso do Hotel da Loucura também foi simbólico um pouco disso, de que nós vimos muitos artistas e muitas pessoas e muitos educadores passarem por ali sem se relacionar, sem o diálogo sendo poético, sem entrar... Eu lembro muito que a gente fazia as oficinas, duas vezes por semana, as oficinas segunda e terça, nas rotinas, nas épocas de rotina, que era diferente do Panise. E aí vinham muitas jovens psicólogas, sabe? Turmas de psicologia, eventualmente de faculdades privadas do Rio de Janeiro, elas vinham e olhavam a oficina, tiravam fotos, se fantasiavam e depois iam embora. Aí levava a energia toda, quebrava a energia toda. Aí um dia eu estava lá, eu fui no microfone, que eu ficava no microfone, o microfone era meu ali, a gente administrava e liberava para os pacientes, todo mundo falava. Mas eu falei, olha gente, quem não for ficar na oficina não pode entrar, porque não é visita ao zoológico. Nós não estamos aqui fazendo entretenimento, não, a gente está trabalhando, nós estamos fazendo um processo terapêutico coletivo, não sei o que e tal. Mas isso é uma questão que a gente enfrenta o tempo inteiro. Qual é o medo de se relacionar? Qual é a dificuldade de se relacionar? É o autoconhecimento. E nesse setor da saúde pública, onde nós estamos enfrentando verdadeiras loucuras encenadas, delírios dramatizados sendo transmitidos pela televisão, os políticos e os jornalistas atuando de forma, nesse sentido, eles são o sujeito do discurso, os sujeitos das ações que se fodam de verde e amarelo, que somos nós. O sujeito das ações é o povo brasileiro. Quem está na ação agora, nesse momento, levando porrada porque não está entendendo nada do que está acontecendo, é o povo brasileiro. e não há, nesse atual panorama, há muitos discursos, há muitas falas, mas não há nenhuma realização de aproximação entre a ação e o discurso. O tempo inteiro, quem faz as leis, quem diz, quem coloca. Então, eu acho que esse valor, ele é muito, muito importante que a gente fale sobre ele, que a gente narre sobre ele, porque senão ele passa desapercebido e as pessoas são dominadas, são dominadas porque perdem a própria consciência sobre o poder de realização que tem, que carregam, que é imenso. O ser humano é uma coisa poderosa mesmo, para todos os lados. Então, acho que é isso, é Raíl e Amando. E hoje foi uma... Você falando, eu assim, hoje, lembrando lá de Campo Verde, lá de onde eu nasci pela primeira vez, que há em Mataraca, e Campo Verde, a gente tem um ritual colonial que é de apagar essas possibilidades, a gente já falou no outro vídeo lá, que a capacidade tem de apagar da memória da gente essa potência toda que a gente acabou de falar, apagar da gente a nossa capacidade de ação e de reflexão sobre essa ação. Porque a dificuldade, às vezes, tem a capacidade da ação, mas não tem da reflexão. E não tem da reflexão, não por conta de cada pessoa, mas porque nos é imposto o refletir a partir da linguagem do outro, do colonizador. E aí, eu não sei falar pela linguagem do outro, eu sei falar pela minha linguagem, a linguagem que eu conheço, que eu me sinto à vontade. e isso também é um elemento muito sutil de dominação que está aí até hoje. Quando eu, de repente, faço coisas e depois não reconheço e alguém se apropria disso. Isso aqui foi eu que fiz, isso aqui foi na minha gestão, na verdade, uma ação que foi comunitária e de repente vira de um vereador, de um presidente, ou, às vezes, a narrativa de uma comunidade vira autoria de um acadêmico. Noveleiro, dramaturgo de novela. É, e por aí vai. Então, eu estava lembrando de como uma demonstração de que a gente precisa urgente fazer, eu acho que a Senacuizia me leva a refletir sobre isso, fazer esse reconhecimento dos nossos repertórios, e os nossos repertórios é tudo que tem dentro da gente e que está ao nosso torno, que está nas nossas relações. e aí eu lembrando de que a riqueza que a gente, no mundo que nasci e passei minha infância, isso talvez tenha me dado até hoje uma força muito grande, porque a minha memória disso é muito forte, me traz muita alegria sempre, que era a Mata Atlântica, com a sua riqueza, com a sua flora maravilhosa ainda, com a sua fauna, uma diversidade extraordinária de aves, de bichos, de peixes, os rios com seus peixes, camarões e aquela riqueza toda, o mar ali também, com aquela riqueza que você conheceu, minha barra de camaratuba, tem um outro lado que é o Guaju e ali a barra, o mangue com aquela riqueza toda, inclusive de imagem, porque o mangue além dos caranguejos, dos peixes, dos mariscos, você tem aquela riqueza de imagem, possibilidade de ter redes como a gente foi lá para dentro para ver como é que a natureza processa isso. a luz é incrível. Você pega uma raiz daquela, você não sabe de que árvore é, porque ela vai e emenda com a outra, então ali é muito bonito. Eu chamo isso de enxameamento que é quando você já não sabe mais quem é quem ali, porque a coisa já gerou, já está num transe que está todo mundo ali. é a tese do Magal, de a unidade das coisas, sobre a unidade das coisas, que é a natureza, Deus é a natureza. Essa riqueza de campo verde, ali era um celeiro agrícola, ali você tinha batata, macaxeira, a banana, tinha muito caju, você tinha muito tudo e pouco, você tinha uma riqueza, manga, uma diversidade enorme. e essa riqueza continua dentro de mim. Eu acho que reconhecer isso e o tempo todo estar me reportando a isso como algo revolucionário é muito importante. Eu acho que isso também é uma das coisas importantes da Santa Cruz que vai dizer, olha, quando a maior parte da comunidade não reconhecia isso, o cara que mora ali que vive ali e se achava pobre. Não, eu sou pobre, eu não tenho nada, não sei o que. Esse era o discurso que eu ouvia quando era criança. E, de repente, eu me via pobre, porque eu dizia, porra, eu sou uma criança pobre e tal, pobre, porque tem uns ricos, tem um cara que tem umas vaquinhas, tem uma... É uma impressão ideológica. então, e, de repente, eu já no Rio de Janeiro fazendo essa reflexão, não era pobre porra nenhuma. Pobre, eu estou aqui, eu não tenho onde morar, eu não tenho um ganjeiro, não tenho, porra, é uma dificuldade, é uma luta, 24 horas para eu poder estudar, poder... E isso, trabalhar de noite, ou trabalhar de dia, estudar à noite, trabalhar à noite, estudar de dia, foi uma luta muito grande. E eu estava pensando, pô, mas era muito rico, a gente era muito rico. E essa riqueza é transportada para a Sena Poesia, as possibilidades que a gente tem quando a gente se reconhece. Quando a gente... Isso ficou muito claro, essa coisa que você está falando ficou muito clara no segundo encontro nacional de Sena Poesia, que foi em Mataraca, e que nós, você trabalhou e nós trabalhamos juntos na reconstituição ritual dessa trajetória. Eu vi essa trajetória, é muito bom você falar sobre isso agora, porque foi o que eu falei, caramba, então a Sena Poesia é a natureza, é o culto da natureza, aí se encontra com todas as tradições, se encontra com todos os indígenas, com todos os africanos, com todos os povos da terra, porque a gente montou aqui a Lila do Goethe, de 2018, que foi... Ele escreveu em 1818, mas a Lila é o nome da baronesa que enlouquece, mas ele tira do hinduísmo, o que quer dizer a brincadeira sagrada. A Sena Poesia entra nessa questão da brincadeira sagrada, ela é uma brincadeira sagrada, ela é uma brincadeira que tem que fazer, que se não fizer vai quebrar a cabeça, vai quebrar a capacidade de se relacionar, a capacidade de dialogar, a capacidade de refletir sobre o mundo, sobre o momento, sobre o futuro, sobre o passado. Então, eu acho que é maravilhoso, é uma bela imagem para a gente ir encaminhando para o fim do nosso diálogo cibernético aqui, psico-hacker, pirata, psíquico, os piratas do psiquismo na internet. Você falou da brincadeira, eu lembro da cantiga. Pois é. Mas parece brincadeira Da linguagem ao pensamento Esse toque, essa função Nosso ato Intervital Passa como um ritual De geração a geração Quanto tempo O tempo restará O tempo restará O corte sem rei Onde haverá Como já sei O que será Mas parece brincadeira Da linguagem ao pensamento Esse toque, Essa função Nosso ato Intervital Intervital Passa como um ritual De geração a geração Quanto tempo restará O corte sem rei Onde haverá Como já sei O que será Mas parece brincadeira Mas parece brincadeira Ainda para ir me Celebrando esses dois encontros Eu diria que a seno poesia Essa espacialidade De produção de encontros De geração de encontros É Espaço Cosmo E visão O corpo solto no ar Um avião que quer pousar Sem campo de aviação A leveza Ali é tanta Que o tempo de si esquece O corpo do ser Amolece A gente sente Se espanta Um pretexto Uma vontade O contexto Que se abre A síntese Que se constrói Em diálogo E alegria A fantasia O devaneio A alma leve Livre Que voa O ser Que se desatoa A criação Que daí Flui Gratidão Maravilhoso Rai Lima É o Shakespeare Tupinago Isso aí é Revolução da linguagem Mas é maravilhoso Eu acho que vai ser muito bom Então te agradeço Vamos agradecer O pessoal de casa Que está assistindo Até agora Essa epopeia A odisseia De Rai Lima Que vai Para todos os portos E todas as partes Do Brasil E agradecer também A você Agradecer a família E o Jadiel E a Regina Pelo apoio Sempre E dizer que Eu acho que eu vou botar O título Qualquer tempo É tempo De se revolucionar Entende Que você falou Essa frase É isso Muita Falou Falou Muita história Anotei Eu fico anotando Que isso é mania Acho que é mania de terapeuta Às vezes Sei lá Fico anotando A história E acho que Fizemos um bom trabalho Muito obrigado Mestre Você realmente Ajuda muito Namastê Meu Deus Que existe em mim Saúda O Deus Que existe em você E vamos continuar A brincadeira É brincadeira E a resposta É clara Vamos continuar Essa brincadeira Que ela é muito boa Eu vou entrevistar O Júnior Aí esses dias E estou querendo Entrevistar O Amir Entrevistar Outras pessoas Os mestres Justamente A minha professora Lá do Canadá Jasmine Guster Que é uma figura Muito legal Também Muito revolucionária Vem da história De imigração indiana Ela é indiana De terceira geração Ela estava falando Isso Que o momento É da gente documentar É da gente documentar Tudo que a gente pensa Tudo que a gente fez O que é útil O que é bom E lançar essas sementes Como você também Fala Claramente Porque É certo Que um novo tempo De fertilidade Vai chegar Em breve Porque essa decadência Não aguenta Muito mais tempo E esse tempo De fertilidade Será o momento Das pedagogias O momento De entrar nas escolas De entrar nas comunidades Eu acho que Está rolando Mestre Obrigado Um abração Um beijão Te amo Obrigado Valeu Muito bom Vou parar aqui Vou parar aqui Um beijão